Ok pessoal, vocês acharam que não ia rolar, mas vai sim. Arts of Iron, Arms Against Tyranny aqui no canal do AK. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Vamos começar nossa jogatina sem enrolação nenhuma. Vamos lá, vamos pro single player, novo jogo, selecionar cenário, selecionar um país dessa vez. Vamos jogar de Japão, mas vai ser valendo. E como primeira decisão aqui pessoal, vamos primeiramente pegar nosso Fox 3. Vamos com o Purge de Kuduha Faction. Vamos setar aqui algumas fábricas, a primeira pra trens, a segunda para trucks. Isso aqui é uma das coisas que mudou agora no Arms Against Tyranny. Você pode selecionar uma das empresas aqui pra ajudar na produção. No nosso caso aqui, eu não vou colocar ninguém aqui pra nos ajudar a produzir isso aqui. Organizei aqui pra cima esses dois caras. Mas uma coisa que eu quero fazer é justamente colocar pelo menos duas fábricas aqui em artilharia. Vamos colocar duas fábricas aqui nos tanques pra gente. Vamos trocar esse cara aqui, por esse cara aqui, pra ter mais um pouco de suporte aéreo. Adoraria ter duas fábricas em cada. Vamos colocar duas fábricas em cada, não dá nada. Eu gostaria de ter pelo menos três fábricas aqui e todo o restante aqui, por favor. Agora em relação aos navios. Então vamos utilizar esse cruzador aqui. Nesse caso, nós vamos sim utilizar uma das fábricas pra sair mais produção desse cara. Vamos colocar o Tony. E vamos colocar com mais produção aqui também. Production Output, vamos colocar aqui. E por último, vamos colocar os Destroyers, tá certo? Também com mais produção, porque nós vamos fazer parte aqui da brincadeira naval. Tecnologias, pessoal. Vamos lá. Primeiro, vamos pesquisar mais tecnologia. Vamos pesquisar mais produção. Vamos pesquisar também mais construção. E por último, mas não menos importante, vamos pesquisar esse Light Tank aqui, que vai fazer bastante diferença pra gente. No nosso caso, nós sim queremos diminuir o custo de produção desse cara, que vai fazer diferença pra gente, tá certo? Por isso nós vamos utilizar aquela fábrica. Sempre lembrando que cada vez que você usa uma companhia pra produzir alguma coisa, você diminui a quantidade de poder político que você cria. Nessa Run, o que nós vamos fazer? Nossa construção vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma fábrica civil e duas fábricas militares, porque eu prevejo uma guerra bem cedo aqui, tá certo? Então, por conta disso, nós vamos construir aqui dessa forma. E o exército, segurei em Shift, cliquei aqui, cliquei aqui, coloquei eles todos aqui. Agora, vou dar dois cliques em uma unidade e trazer pra cá. Vou dar dois cliques em outra unidade, vou trazer pra cá. Estou separando elas por tipo aqui. Vamos colocar aqui debaixo no Marechal. O melhor Marechal, o Field Marshall, perdão, que eu acho realmente é esse aqui, pessoal, tá certo? Agora, isso aqui é o meu exército de maior qualidade. Isso aqui é a Cavalaria, que é basicamente o que nós vamos utilizar nesse início. Isso aqui é o meu exército que simplesmente vai ficar segurando line. Esse cara aqui também vai ficar segurando line. E esse cara aqui vai ser o cara que vai fazer as invasões navais pra gente. Pra esse exército melhor, tem um cara aqui que é excelente, que é o Hitoshi Imamura aqui, ó. Esses caras aqui nós vamos colocar o cara que já tem aptidão com Cavalaria, aqui, perfeito. Aqui, pessoal, nós vamos colocar um cara que tem aptidão com Marines, perfeito. Aqui pode ser qualquer cara que tenha boa defesa. Então, vamos com esse aqui. E aqui, o outro cara que tem a boa defesa e que não tenha penalidades muito fortes. Por exemplo, esse cara aqui. Então, todo mundo feito aqui. Vou pegar esses caras, vou desenhar uma linha aqui. Vamos colocar todo mundo nesse lugar. Deixa eles virem pra cá para treinar. Vou apertar Shift K aqui também pra eles treinarem. E agora que nós setamos tudo isso, pessoal, nós podemos fazer o seguinte. Velocidade 5. Vou despausar, deixa as coisas acontecerem. Enquanto as coisas acontecem, eu quero conversar contigo. Olha só o que que tá rolando, pessoal. Hoje em dia, não se dá pra utilizar mais algumas estratégias que tinha com o Japão antigamente. Por exemplo, eu não consigo justificar diretamente na China. Pra fazer essa justificativa aqui, nós precisamos de pelo menos 75% de tensão mundial. Que não vai acontecer tão cedo, tá certo? Então, essa é uma das estratégias que não dá pra fazer isso. Porque você fazia isso pra evitar a penalidade do desastre de Rindenburgo. E ter que ficar clicando ali pra ganhar bônus de ataque contra a China e tudo mais, tá certo? Então, isso não funciona mais. Outra coisa que era comum de se fazer, era justamente entrar na facção do Reich alemão, né? No eixo, o mais cedo possível. Também, hoje em dia, não dá mais. Porque você começa com essa redução aí de 340 pontos devido à distância, tá certo? Então, são coisas aqui que foram sendo colocadas dentro da jogatina pra dificultar a jogatina de Japão, tá certo? Então, isso aí não funciona mais. E agora, pessoal, vamos pegar aqui nossos navios. Eu quero colocá-los aqui juntos nesse lugar. E também vamos pegar nossos aviões. Muito importante aqui pra gente. Vamos colocar esses caras para treinarem todos aqui nesse aeroporto. Tudo bem? Vou até ativar aqui o treinamento deles. Perfeito. Nossos navios chegaram aqui. Vou juntar todos eles. Colocar debaixo de qualquer marechal, qualquer admiral aqui. E vamos ativar o treinamento pra eles. Com os meus primeiros 50 pontos aqui, pessoal, imediatamente vou pegar esse cara pra gente começar a ter experiência de exército, tá? Experiência de exército aqui vai contar muito pra gente. Forge the Kodoha Faction, já aconteceu. Vamos clicar aqui e eu quero meio que ruxar o incidente da ponte Marco Polo aqui. Geralmente nós descemos por esse lado, depois por esses outros aqui pra pegar principalmente o Research Slot e o Nationalized War Industry, bem como National Defense. Enfim, tem muita coisa legal aqui. Mas dessa vez, pessoal, nós vamos descer aqui direto pro incidente da ponte Marco Polo. E agora as coisas começaram a acontecer. Repara nesse botãozinho aqui, ó. Doutrina disponível. Quando a gente clica aqui, nós temos uma coisa agora chamada Special Forces, pessoal. Basicamente, você pode investir agora nas suas forças especiais. No nosso caso aqui, nos Marines. Sim, nós queremos investir nos Marines, nós queremos Marines tunados. E falando nisso, vamos começar a treinar aqui alguns Marines. Vou colocar um, quero que eles desçam pra cá e venham fazer parte do... Ah, acho que eu não vou conseguir fazer isso, tá? Tudo bem. Mas que eles venham fazer parte desse exército aqui. Eventualmente, também, nós vamos modificar um pouquinho esse template aqui e fazer o treinamento de alguns. Deixa eu treinar alguns desses caras aqui. Só que eu quero focar aqui no... Em equipamento pros nossos Marines, tá certo? Electronic Mechanical Engineering acabou de acabar. Vamos pra mais um nível aqui de produção tecnológica. E outra coisa que eu já vou aproveitar aqui e fazer é o seguinte. Eu quero trazer esses caras. Eu vou montar uma... Na verdade, eu vou montar uma linha ofensiva com você, ok? Essa linha, nós vamos diminuir ela pra cá. Justamente pra cobrir só essa parte aqui. E daí, pessoal, esses caras aqui, nós vamos mandar eles... Para cá. E esses caras aqui, nós vamos ficar numa fallback line nesse lugar aqui. Certo? Então, pronto. Por quê? Porque assim um vai dar cover pro outro. Isso aqui vai ser maravilhoso. Basic Machine Tools acabou de terminar. Vamos com as nossas indústrias aqui. Uma coisa que eu vou precisar também é criar nossa agência, tá? Já deveria estar trabalhando nisso. Acabei esquecendo, galera. Nossa agência acabou de terminar. Já vamos começar a formar o departamento aqui de decifração. Improved Line Tanks acabou de terminar. Vamos pegar aqui o nosso Basic Engine. E daí, eu quero pegar isso aqui pra ter um bônus de pesquisa. Acho que a resposta é assim. A gente quer fazer isso rapidamente. Construction nível 1 acabou de terminar. Hora de, talvez, vir pra Machine Tools pra fazer as nossas indústrias renderem um pouco mais. Além disso, nós pegamos isso aqui, que é o Military Industrial Organization. O que é isso agora, pessoal? Isso aqui são traits que você consegue quando você fabrica muito de um equipamento. No nosso caso aqui, nós fabricamos 199 unidades do nosso tanque Hago aqui, né? Que é o tanque leve dos japoneses. E nós podemos pegar alguns traits. Tem várias coisas muito interessantes aqui que dá pra fazer. E depois ainda dá pra juntar todas essas coisas e pegar isso aqui. Por exemplo, Production Efficiency, Production Research, etc, etc. Sinceramente, a gente não vai usar muito dessas coisas aqui. Eu vou pegar qualquer coisa. Let's go. Pegamos a Coprosperidade aqui. A Sphere de Coprosperidade. Vamos agora com um incidente Marco Polo. Por quê? Porque realmente eu quero iniciar esse ataque aqui o mais cedo possível. Departamento de Decifração formado. Vamos começar aqui agora a pegar Radio Interceptor Group. Pra gente conseguir, pessoal, fazer isso aqui. Vamos aqui na Criptologia. Pegar aqui. Vamos aí ler em contra-ataque o nosso espião. Vamos começar a formar um centro de espionagem. Pode ser aqui em cima pra gente ganhar algum acesso aqui, né? Alguma vantagem aqui. Por enquanto tá ótimo. Eu adoraria dar deploy nesses caras aqui. Realmente adoraria. Eu vou esperar eles treinarem completamente. Eu acho que eles treinando aqui vai ser importante pra gente. Além disso, como vocês podem ver, né? Eu fiz algumas invasões navais aqui que vão ser importantes pra gente. Vamos pegar alguns traits aqui pra gente não esquecer. Vamos pegar Carismáticos e Organization Force pra você. Você, nós vamos pegar aqui Camouflage Expert. Eventualmente isso aí pode fazer diferença pra gente. Acho que não tem mais... Ah, tem você. A gente vai pegar Scarvenger. Vai fazer diferença pra gente. Tem você também que nós vamos pegar aqui Guerrilha Fighter que também vai fazer diferença pra gente. Mais um trait militar... Perdão. Um trait Fabril aqui, né? De fábricas. E dessa vez é em questão aos nossos cruzadores. Pode ser bem interessante. Vamos pegar isso aqui mesmo. Finalmente temos 150 pontos. Esses 150 pontos eu quero utilizar aqui pra contratar o Silent Work Horse. Interceptação de grupo de rádio. Vamos pegar Pílulas Suicidas porque perder o agente seria bem ruim. Temos mais evolução aqui na parte naval. Essas duas coisas aqui pros marinheiros são bem ruins, pra falar a verdade, pros marines. Vamos pegar qualquer coisa aqui. Vamos pegar o Amphibios, pode ser. Isso aqui é um cara, tá? Que vai no lugar do engenheiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando você vai... Você pode colocar isso aqui no lugar do engenheiro, tá? Ele não é tão bom quanto o engenheiro. E ele... E você acaba perdendo alguns traits aqui. Gasta mais equipamento de suporte. Enfim, não vale a pena. Ok? Podemos finalmente, tá? Declarar nossa guerra contra a China. Então, posso ganhar essa base aqui. Pegamos o incidente Marco Polo. Maravilhoso. E agora a gente pode descer desse lado aqui conforme nós descerimos mesmo. Então, nesse momento nós podemos declarar essa guerra. A única coisa é que nós temos o Marco Polo Bridge Incident. Quero pegar essa força naval aqui. Eu vou dividir ela uma, duas, três vezes. Ok? Fiquei tudo organizado, pessoal. Organizei aqui nossa força naval. Organizei aqui também nossos aviões. Coloquei eles pra ficarem com essa galera aqui. Só tem um problema. Eu ainda não pesquisei. Esqueci completamente. De pesquisar aqui a nossa companhia de manutenção, tá? Eu preciso desse cara aqui no nosso exército. Pra que a gente pegue, tá? Pra que a gente capture nosso equipamento de infantaria aqui. O equipamento de infantaria chinês, na verdade. Tá certo? Preciso muito disso, pessoal. Vou pensar aqui um pouquinho o que eu vou fazer agora. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero editar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser nossa principal infantaria. Eu vou editar. Ela tá bem zoada aqui. Eu vou tirar alguns desses caras aqui. Vamos remover eles. Vamos adicionar aqui artilharia de suporte. Por enquanto é o que a gente tem. E se desce, eu adoraria colocar mais um artilharia aqui. Vamos justamente com isso aqui. Porque esse cara aqui a gente já deveria ter. A gente vai esperar. Vale a pena, tá? Realmente faz parte aqui da minha estratégia. Pegamos o Guides e Batu aqui, que é muito bom. Então, vamos entrar aqui. E vamos pegar aqui também, National Mobilization Law. Indústrias Concentradas, mais Mechanical Computing. Vamos pegar isso aqui. E com você, vamos pegar isso aqui. Estamos com 150 pontos aqui. Vamos pegar primeiro esse agente. Esse agente aqui, eu gostaria que ele fizesse. Pai Network aqui. Nós queremos ainda pegar mais um agente. Vai ser muito importante pra gente. Tá certo? Vamos pegar esse cara aqui também. Vai ser bem importante. A gente acabou de ficar pronto. Vamos pegar esse aqui mesmo. Você, por favor, venha fazer justamente Spai Network Active. Mais um nível tecnológico pronto. Vamos pegar aqui a artilharia, que vai ser bem importante pra gente. Vamos gastar aqui pra pegar com bônus. Vamos pegar esse aqui mais rápido. Companhia de manutenção pronta. Maravilhoso. Eu até poderia tentar vir pegar o próximo nível deles. Mas não vou. Vou pegar aqui mais nível pra infantaria. Mais rápido possível. E agora, pessoal, o que nós queremos fazer? Deixa eu duplicar esse cara aqui. Deixa eu dar deploy nesses caras. Desse jeito mesmo. Pum. Perfeito. Fecha. Vocês entrem aqui e venham pra essa linha. Maravilhoso. Dessa forma, a gente vai ter uma linha bem forte, bem sólida ali, né? Cara, justamente vir aqui. Nessa unidade aqui. Nós vamos editar ela e vamos colocar justamente companhia de manutenção. Porque isso aqui, pessoal, vai nos ajudar demais a capturar equipamento desses caras. Pegamos a chenar o Mobilization também, que é maravilhoso. Vamos pegar o Research Slot aqui. Então, agora realmente podemos declarar nossa guerra. Vamos declarar essa guerra. E agora, eu vou automaticamente aqui ativar algumas coisas. Por enquanto, pessoal, só ativei o combo raiding aqui desse cara. Vamos segurar o máximo possível sempre. Por quê? Dessa forma, nós vamos capturar o equipamento deles enquanto eles nos atacam. Não adianta a gente tentar avançar agora, pessoal. Por que não adianta? Porque, primeiro, nós temos que fazer algumas operações aqui de colaboração. Então, deixa eu já até setar essa colaboração aqui. Vamos setar no Repeat. Essa mulher aqui, eu vou colocá-la numa rede silenciosa, Quieting Network. Exatamente nessa zona aqui. Tudo bem pra gente não perder essa network aqui. Uma coisa muito importante, pessoal. Aqui nas decisões, vamos começar imediatamente a escalar a nossa guerra contra a China. Bem importante. Isso que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Se aparecer, a gente tem que clicar. National Research Policy. Muito bom. Vamos aqui pegar Nationalized Industry. E vamos também pegar a nossa nova tecnologia aqui. Justamente melhorar um pouquinho a nossa infantaria. Pegamos o próximo nível de artilharia aqui. Eu vou aproveitar e pesquisar o próximo rule de destroyer. Isso aqui vai ser importante pra gente. Vamos, inclusive, colocar aqui mais Light Attack. Interessante, gente. E além disso, vamos pegar aqui mais Breakthrough. Breakthrough nas artilharias é maravilhoso. Temos mais 150 pontos. Vamos imediatamente aqui contratar o Infantry Expert. Justamente pra aumentar ainda mais nossa vantagem aqui na defesa. Vamos clicar aqui e sempre escalar isso aqui pro possível. Novo nível aqui de Machine Gun. Muito bom. Vamos pro próximo também. Vamos pegar isso aqui pra pesquisar mais rápido. Além disso, mais um pra equipamento infantaria agora. Nesse caso aqui, pessoal, vamos pegar Soft Attack e Reliability. Por quê? Isso aqui vai nos permitir perder menos equipamento enquanto atacando. Esse início aqui contra a China vai fazer muita diferença. Vamos pesquisar aqui também nível 1 de sonar. Nationalized War Industry. Muito bom. Vamos aqui agora descer com National Defense State. Enquanto isso, olha o nosso equipamento de infantaria, pessoal. Ó, subindo. Olha quanto que a gente já capturou. Deixa eu ver se eu consigo achar essa informação. Pessoal, alguma coisa me soa muito estranho. Olha só. Essa unidade aqui, se a gente clica nela, nós vemos que ela tem 8% de Equipment Capture Ratio. 3% por causa do General. E 5% por causa da companhia de manutenção que nós colocamos aqui. Ok, então 8% do equipamento dos ataques aqui nós deveríamos estar recuperando. Tudo bem? Agora, olha só. Quando a gente vem aqui no teatro e vamos clicar, inclusive vamos clicar só nessa unidade aqui só para vocês verem. Olha que interessante, pessoal. No decorrer do tempo, se a gente coloca o mouse aqui em cima, não capturamos nada. Aqui, zero capturado por nós. Não sei se isso aqui realmente está acurado, né? Se a curácia desses resultados aqui. Nós deveríamos estar capturando mais equipamentos. Tendo isso em mente, pessoal, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, e principalmente deixar aqui nos comentários pedindo por mais episódios. Vamos mostrar para a Paradox que esse aqui é um canal Paradox de verdade, tá certo? Mais um prazer ter vocês comigo. Até o próximo episódio. Deixem nos comentários o que vocês acham que eu deveria estar fazendo aqui de estratégia. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.